Música Olá amigos, nós estamos preparando mais uma edição do Rio Grande Rural especialmente para você. Confira os destaques desta edição. Atlas Ambiental de Porto Alegre completa 20 anos e ganha versão digital. No quadro Janela Rural vamos conhecer um aplicativo que auxilia produtores na hora de alimentar caprinos e ovinos. No quadro Emater responde como controlar as lesmas na horta. BRS Amélia, uma variedade de batata doce desenvolvida pela Embrapa que se destaca pelo sabor e pelas propriedades nutricionais. Na receita da semana, biscoito de soja. Você pode assistir as reportagens do programa através da internet.